TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Ah, rede no quá de comunicação, WP Garantino Um jogo importante, onde o Fortaleza está com o jogo atrasado Então, para toda a equipe, para todo o grupo, essa vitória é necessária Justamente o Fortaleza, quem sabe, obter a liderança do Campeonato Brasileiro Bom, não é novidade, a gente está indo a jogo a jogo Até um longo período que a gente está sem atuar, 10, 11 dias desde a última partida Agora é focar nesse jogo do Internacional, jogo atrasado do primeiro turno ainda A gente espera fazer uma grande partida e buscar o resultado positivo Que é a vitória e nos levar de volta à liderança do campeonato Felipe, mesmo com a derrota contra o Botafogo, a torcida ainda sonha no título Sonhar não é proibido nenhum, aliás, sonhar é muito bom para o ser humano A torcida pode sonhar com esse título? A torcida sempre tem que sonhar com o mais alto nível possível do Fortaleza O clube sempre tem que estar disputando títulos Internamente a gente respeita muito o jogo a jogo A gente tem algumas metas dentro do clube para almejar, para bater que ainda tem Sul-Americana Para almejar, ainda tem a pré-Libertadores, Libertadores e aí em seguida a gente Nas últimas rodadas ele vê que está com chance de briga pelo título A gente, claro que vai brigar bastante Felipe, e dois jogos agora fora de casa, né? Dois em seguida, vocês vão voltar para cá, para Fortaleza Só no domingo depois de enfrentar o Atlético Paranaense Como que fica também para vocês fazer essa preparação longe do PC? A gente sabe que o Voivoda prefere fazer aqui Mas como é uma logística bem complicada lá no Sul Como é que está para os jogadores, para vocês, esses dois jogos fora de casa Em relação a tudo, aos adversários e também essa questão de ter a preparação Longe aqui do PC para o jogo já contra o Atlético Paranaense? Bom, o cronograma, o planejamento do presidente junto com todos os seus supervisores Ele, diretoria, foi feito da melhor maneira possível Para que a gente possa ter um conforto, né? Na ida e tanto na volta Dois jogos difíceis, dois campos difíceis A gente sabe que um é um campo diferente, que é o do Atlético Paranaense Mas primeiramente tem que pensar no Internacional Que é um jogo de suma importância para a gente retornar para a liderança Acredito que a gente vai fazer um grande jogo E o Marcelo fez da melhor maneira possível A gente está catando porque é o melhor se fazer para o Fortaleza A gente ficar esses dois jogos já lá, né? Pelas questões dos gastos da viagem, fretar o voo Então eu tenho certeza que a gente vai fazer grandes partidas Felipe, qual o balanço que você faz desses 11 dias que o time teve Tanto de descanso, preparação e também recuperação de quem estava no DM? Bom, o elenco está cada vez mais forte, né? O elenco, o departamento médio conseguiu recuperar alguns atletas Durante esses 11 dias Acho que está viajando o Caleb, o Marinho Está junto com a gente nesse voo aí agora São jogadores importantes, atletas importantes para o Fortaleza Para o nosso plantel Onde deixa o nosso elenco cada vez mais forte Mais competitivo dentro da competição Onde a gente vê vários clubes aí Investindo, né? Valores Recursos para contratar jogadores Então a gente está tendo, né? A chegada tem o Mancuso também que acabou de chegar Então acredito que a gente está cada dia mais fortalecendo E esses 11 dias foram de preparação máxima para esse jogo do Internacional Boa viagem Obrigado, valeu pessoal Valeu, tchau, tchau E aí E aí TV Artilheiro E aí